Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre limite emergencial de crédito. Aumenta o score? Reduz meu score? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Gente, eu tenho um cartão de crédito e eu quero utilizar o limite emergencial. Vou explicar para vocês detalhe por detalhe deste assunto muito pedido aqui no canal. Eu tenho um limite emergencial desse meu cartão Itaú Car 2.0 Internacional. Meu limite é R$ 2.000 e eu já estourei o meu limite e eu quero utilizar o limite emergencial de crédito. Eu liguei na central, a central me falou que eu posso gastar mais R$ 500 nesse cartão aqui. Se eu utilizar o limite emergencial de crédito, eu passo a ter R$ 2.500 de limite? Não, não funciona assim. O limite do cartão é R$ 2.000. E em uma emergência, eu posso utilizar o limite emergencial para poder fazer aquela compra que eu estava fazendo, baseado ao histórico de bom pagador que eu sou, a central vai me aprovar esse valor. Logicamente que eu estou dando um exemplo que pode acontecer, tá? E nesse caso, eu vou poder gastar R$ 2.500 para poder comprar o produto que eu queria. R$ 2.000 eu já usei e vou usar mais R$ 500 para concluir a minha compra, tá certo? É no mês seguinte, eu pago tudo, eu posso gastar R$ 2.500? Sim, se o limite emergencial de crédito estiver aprovado, você pode gastar os R$ 2.500, tá? De uma compra de R$ 2.500 será aprovado para você, baseado ao seu histórico de bom pagador, tá certo? Mas Leandro, utilizando o limite emergencial de crédito, eu vou ser mal visto pelo banco, pela instituição financeira do cartão? Não. O limite emergencial de crédito, praticamente todas as instituições têm e eles geralmente cobram por isso, tá? Nesse caso, pode ser de R$ 15 a R$ 22 o valor que será cobrado pelo excesso de limite. Então, se o seu limite é R$ 2.000 e você gastou R$ 2.100, você vai pagar R$ 22, de R$ 15 a R$ 22 pelo excesso de limite, tá bom? E na hora que fechar a fatura, se também você, com os juros, ultrapassar o limite que você tem, pode pagar também como limite emergencial, tá? Então, por exemplo, se o seu limite é R$ 2.000, você deve R$ 1.900, aí não pagou mês passado, refinanciou com juros, foi para R$ 2.200, pode cobrar de você também como excesso de limite, limite emergencial, tá bom? E o meu score vai baixar se eu utilizar o limite emergencial? Não, por quê? Porque geralmente o limite emergencial de crédito já tá acoplado ao seu limite, né? Ele não é divulgado, mas já tá acoplado. Ou seja, você não vai ser consultado SPC, Serasa e Boa Vista, por estar colocando um limite emergencial de crédito. Agora, se você solicitar um limite a mais de crédito, eles podem consultar para ver se vai aprovar ou não o seu novo limite. Neste caso, pode sim reduzir o seu score, porque você pode gerar um risco maior de crédito, tá certo? Eu espero então ter conseguido esclarecer para vocês sobre o caso do limite emergencial. Este foi o vídeo de hoje referente ao limite emergencial de crédito, se abaixa ou não o score, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus!